Aí gente, outro pedágio no Paraná liberado, colocaram até um desvio aqui, pra não ter que passar ali por dentro das cancelas. Então, aparentemente, Mandoré, acabamos de entrar no município de Mandoré e Mandora, né gatinha? Menos um pedágio, estamos na BR-369, sentido Cascabel, Foz do Iguaçu. Então, bora, abastecemos ali o posto Shell. Ih, gente, que merda, esqueci de colocar... Ah, não, coloquei, coloquei no aplicativo. Foi R$ 6,29 o litro, completando o tânico. A moto demora um pouquinho aqui até ela dar a autonomia certinha. Agora está fazendo R$ 11,4 por litro. Provavelmente, com essa baselina, a gente chega em Flores. Tem R$ 391,00 até a Foz do Iguaçu. Vamos lá. E aí 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 Devagar Um trevo Para onde que nós vamos? Vamos direto. Dá para ir por aqui também, mas a gente está mandando um direto. Formoso do oeste. Olha lá as montanhas lá, à direita. Foz 192 E aí E aí E aí Já vai dando 590 e quantos? 592, né? Eu acho que a data de menos vai dar. Aqui está dando 590, que é o termo ruído. Vamos deixar de conversa e vamos andar. Estamos passando gente, pelo Cascavel Os desvios aqui em Cascavel, estão construindo um viaduto Um trânsito de leve aqui Garapuava, Foz do Brasil, Sul Maringá Vambora Viu o Shell ali atrás não? Olha aí, o Shell aí maluco Você quer que pare aqui no Shell? Olha aí Vou parar no Shell Ver se o Shell me patrocina Estamos naquele posto catarata Vamos abastecer aqui Rapidão, olha E vamos continuar Boa tarde, meu amigo Você completa para mim, por favor Comum, por favor Pode, pode ser, tá bom Opa Vou dar uma anotada aqui Tá seis e quanto? Seis e... Seis e cinco nove Passamos ali no Cascavel Parando para abastecer Como vocês viram ali Pegamos um garrafamentozinho Filé na saída ali Mas Depois duplicou a pista E a gente conseguiu dar uma Esticada melhor Falta uns cento e vinte quilômetros Até Foz Vamos arrochar aqui para ver se a gente chega No máximo seis e meia Vai acompanhando aí A estrada Inscreva-se no canal Se você não é inscrito Deixe o seu like aí Compartilhe Comenta aí Quais foram os destinos Que você já foi Nós Entramos no Parque Nacional Do Iguaçu Parque Nacional Do Iguaçu Vou colocar para vocês aí O tamanho dele Porque eu não lembro de cabeça Mas ele é muito grande Vai até A Argentina O parque mesmo O parque mesmo Do Iguaçu Se eu não me engano Ele só faz Limite com a Argentina Não faz com o Paraguai Tanto que as cataratas Do Iguaçu Ela fica Na divisa Eu não lembro de cabeça A quantidade de quedas Que tem Mas ele é patrimônio Se eu não me engano É patrimônio Da humanidade As cataratas Uma das sete maravilhas Do mundo E eu Bem aqui O Brasil Tem muita Muito lugar bonito Para conhecer E a gente está conhecendo Uma viagem a gente vai para o Nordeste E a outra a gente vem para cá Para o Sul Inscreva-se no canal Vamos pegando aqui Essa estrada Maravilhosa Maravilhosa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa vista descendo pra cá é muito bonita. 81 quilômetros até Foz. Tchau. 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 Tchau.